Vamos falar da primeira grama, e eu costumo dizer que é o zebu das gramas, porque é a grama que é cultivada de norte a sul do país, é a grama mais comercializada no país, é uma grama que se adaptou muito bem, por quê? Em função da sua rusticidade, em função das suas características de tolerância seca, tolerância a pisoteio, tolerância a meia-sombra, permitir erros, e é uma grama que superou todas as expectativas. A esmeralda tem uma característica que dá esse diferencial, ela é estolonífera e rizomatosa. Rizomatosa quer dizer que ela tem rizomas, para quem não sabe, rizomas são aquelas estruturas subterrâneas que vão abaixo do nível da grama, que vão estruturar o solo, que vão segurar, que vão agregar esse solo. Então, por isso, ela é uma grama muito indicada para controle de erosão. Eu costumo comparar que um concreto sem um vergalhão não é um concreto estruturado, que ele vai rachar, vai quebrar, com qualquer carga que você coloque em cima dele. E eu costumo dizer que os rizomas são os vergalhões do solo. Ele vai estruturar, ele vai segurar aquele solo. Então, por isso, que a esmeralda é uma boa grama para nós colocarmos em encosta, talude, para segurar a erosão. Agregando a isso, principalmente na pasta de erosão, é uma grama que se adapta a qualquer tipo de solo, pouco exigente em fertilidade, em adubação, por isso que ela vai bem nesses solos pobres, que normalmente um solo de corte, de aterro, de encosta, são solos pobres, mas ela consegue se desenvolver ali. Então, com essas características, ela foi ganhando mercado, ganhando mercado, e tanto é que é a grama mais utilizada em áreas públicas, em função dessas situações. Você tem elas em gramados residenciais. Vamos começar a ver alguns pontos, algumas fotos da aplicação da esmeralda, e vocês vão ver como ela consegue fazer um gramado bacana. Vamos ver se a gente consegue colocar... Nós temos aí uma foto de um gramado de esmeralda, está sendo cortada com uma máquina de corte rotativo, é uma máquina que tem regulagem de altura, olha a parte importante, cortar gramado, nós temos que cortar gramados com máquinas que tenham regulagem de altura. Aquelas roçadeiras costais que nós mais vimos aí, no dia a dia, principalmente nos condomínios, que o pessoal anda com aquelas máquinas na bicicleta, na carroceria das caminhonetes, aquilo é para fazer arremate, aquilo foi projetado para fazer, para entrar, aonde as máquinas que têm regulagem de altura não entram. Então, elas vão fazer beira de mefio, alguma beira de parede, algum talude que precisa ser podado, que normalmente talude não precisa ser podado, e você vai ver que elas entram nesse espaço. Vamos ver uma outra foto da esmeralda? Olha o que eu falei. Isso aí é uma foto da esmeralda no talude e é um trabalho muito bem feito. Por quê? Olha como a grama foi aplicada. Foi aplicada com a placa deitada, descasando como se fosse uma parede de tijolos, fazendo uma amarração, e aí você impedindo que haja, que forme um caminho para o escoamento da água, para não ter erosão, e elas estão estaqueadas. Esse é um trabalho muito bem feito. A esmeralda aí vai fazer, vai cumprir o objetivo de segurar esse talude e que está aí um trabalho bem feito com a esmeralda e que esse talude está realmente, depois que ela se estabelecer, enraizar, ele está garantido a sua estabilidade. Vamos ver. Ao mesmo tempo que você tem a esmeralda numa área mais rústica, você tem a esmeralda num gramado de uma residência, onde se quer um gramado de qualidade. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu cuidei do Maracanã durante 24 anos e boa parte desse tempo, principalmente no início, o gramado era de esmeralda. E nesse período, nós trabalhávamos tão bem no gramado Maracanã que ele foi eleito o melhor gramado do campeonato brasileiro. E era esmeralda. Então eu quero dizer que a esmeralda, ela consegue se transformar num gramado sensacional desde que você faça a manutenção adequada. Esse gramado, ele foi plantado, muito bem plantado, por sinal, depois foram feitas as correções, top dressing com areia para corrigir algum desnivelamento. Foi feito um trabalho, adubação de plantio, adubação de cobertura. E hoje nós temos um gramado fantástico que dá orgulho para quem forneceu a grama, dá orgulho para quem executou e dá orgulho para quem faz a manutenção. É um gramado sensacional. Agora nós temos uma outra foto que mostra umas árvores, um arbusto, uma palmeira, e que nós temos esmeralda embaixo dela. E a esmeralda está ali há anos e anos. Como é que essa esmeralda está ali? Desculpe, debaixo da sombra. Está ali porque ela é podada alta. Ela é podada numa altura que quanto mais alta você poda, você aumenta a área foliar. Aumentando a área foliar, você potencializa a fotossíntese. Então, em áreas sujeitas a deficiência de luminosidade, pode o gramado mais alto. Você vai estar dando condição para que esse gramado sobreviva numa situação de dificuldade, de falta de luminosidade. É uma grama que, eu costumo dizer, por ser a zebu, ela se encaixa em várias situações. Onde ela é empregada? Primeiro, gramados residenciais, gramados esportivos, alguns, tem gramados de áreas públicas. Por quê? Porque ela tem uma manutenção facilitada. Você consegue recuperar. Então, ela é muito para ganhar áreas públicas. E tem, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho bem bacana, junto à NAC e também na autoban, nas rodovias, onde o pessoal das estradas utilizavam muito braquiária, capim gordura, batatas que vinha misturado com uma série de ervas daninhas. E aí, nós chegamos para o pessoal da autoban e da concessionária e perguntamos, quantas vezes você poda essa grama por ano? Até porque eles têm uma altura máxima que pode chegar. Não pode passar daquilo. Então, eles falavam para a gente, ah, de 10 a 12 vezes nós cortamos esse gramado. E toda vez que você vai fazer uma operação de corte do gramado numa rodovia, é risco. É risco para quem está fazendo a operação e é risco de quem está trafegando na rodovia. Então, sempre é risco. Então, como é que nós mostramos para eles que a esmeralda poderia substituir toda essa vegetação, iríamos diminuir muito a manutenção e iríamos contribuir muito com a parte paisagística, que é muito importante também. Então, nós provamos de 10 a 12 cortes por ano que eles davam, um pouquinho mais no período das chuvas, um pouquinho mais no período de seca, mas nós chegamos a dizer para eles que eles iriam fazer, no máximo, uns 3 ou 4 cortes por ano. Então, nesses 3 ou 4 cortes, a esmeralda não passava de uma determinada altura. Então, eles começaram a ver que a esmeralda diminuía a manutenção, e melhoravam o aspecto paisagístico da estrada. Então, isso aconteceu também com os aeroportos, as outras rodovias, e hoje eles só usam a esmeralda. que a esmeralda não passava. Então, vamos lá. Então, vamos lá.